1h42, a Maira de Jaimo está aqui com a gente para falar sobre o Hospital do Servidor Público em São Paulo. De novo, voltando a nossa pauta, voltando aqui ao assunto da Rádio Bandeirantes, dessa vez para falar sobre falta de acessibilidade, né Maira? Boa tarde para você. Exatamente, Aninha. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. Olha, a gente acompanhou todo o trajeto de um ouvinte da Rádio Bandeirantes, o Mauro Tadeu Jacinto, que é deficiente visual, pelo Hospital do Servidor Público Estadual na Zona Sul de São Paulo. Então, logo depois de sair da estação, a ACD Servidor, da linha 5 Lilás de Metrô, já não tem mais piso tátil na calçada. Com a mão no meu ombro, ele foi explicando o caminho até o hospital, o caminho que ele costuma fazer com a ajuda de funcionários do metrô ou de pacientes. Dentro do complexo hospitalar, não tem nenhum tipo de apoio ou referência para deficientes visuais, como o piso tátil ou placas em braile com a localização, explicando, por exemplo, se é o prédio da farmácia, do pronto-socorro. Então, Mauro tenta se localizar como pode, memorizando alguns pontos como lixeiras. E quando não dá, ele pede a ajuda de outros pacientes. Em geral, o caminho dentro do complexo é no meio da rua, junto com os carros, como mostram as imagens feitas pela reportagem. Para quem acompanha a gente no youtube.com barra rádio Bandeirantes Oficial, dá para acompanhar e é bem nítido que os pedestres andam ali no meio dos carros, até tornando a situação perigosa. Mauro conta que nem para pegar os elevadores tem acompanhamento ou referências em braile. Existe ausência de piso tátil, é o mínimo para que um deficiente visual se locomova. Então, já aconteceu de eu estar andando aqui e sair pela entrada principal na rua sem perceber com uma pessoa na rua me pegando, quase caindo no meio da rua. A lei brasileira de inclusão é clara, que precisa da garantia da acessibilidade. Dentro do próprio hospital também não há piso tátil, não há o acompanhamento de funcionários para andar nos elevadores. Com isso, tendo que bater a bengala nos outros pacientes, em cadeiras, correndo risco de cair, me machucar. Também falta acessibilidade na hora de agendar consultas por aplicativo ou por ligação e a pessoa com deficiência não é priorizada. A gente gravou uma ligação do Mauro para tentar agendar uma consulta que ele já vem tentando várias vezes desde maio. Depois de 15 minutos na linha, ele é informado de que não há vagas nem previsão. Mauro, eu verifiquei aqui no sistema e infelizmente não temos vaga. O que eu conseguiria fazer para o senhor é colocar o senhor na fila de espera e assim que surgir a vaga, a gente entrar em contato com o senhor o mais rápido possível. Então, mas isso já foi feito, não está no sistema para vocês? Essa solicitação? Inclusive, solicitei prioridade por ser pessoa com deficiência, que é obrigação de vocês atenderem? É, Mauro, eu entendo, só que infelizmente o senhor vai ter que aguardar. Hum, e qual é a previsão de abertura de agenda? Essa previsão eu não tenho. Por que vocês não têm acesso a essa previsão? Porque depende da agenda do médico, então a gente não tem acesso à agenda do médico. Os pacientes que têm problema de locomoção também reclamam da falta de acessibilidade, há diversos desníveis na pista e buracos e falta um espaço apropriado para pedestres. Então, as imagens mostram os carros dividindo espaço com os pacientes, inclusive em algumas rampas de acesso. A gente fez imagens até de cadeiras de roda passando ali pela rampa, ao mesmo tempo, bem do lado de veículos. A Cleusa Rodrigues, que é cadeirante, fala sobre essas dificuldades. Aquela rampa é muito íngreme e ruim para andar com a cadeira aqui mesmo, né? É horrível porque a rua não tem espaço para a gente estar andando com a cadeira. Até mesmo para uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, está horrível aqui para andar. Junto com os carros, é tudo cheio de buraco para a gente passar. Até para a pessoa andar mesmo, normal, está complicado. E um outro problema destacado pelos pacientes foi o fechamento do acesso para o ambulatório, que ficava perto da farmácia. Agora, a passagem é exclusiva para funcionários. Então, os pacientes precisam dar toda a volta no complexo, passando, inclusive, por um trecho externo na avenida para conseguir chegar. Em nota, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, diz que possui prédios com piso tátil, banheiro adaptado, rampas de acesso e elevador com informações em braile. Eles até mandaram algumas fotos para a gente. Só que são itens de acessibilidade em pontos muito isolados do complexo, inclusive, na volta que a gente deu, a gente não encontrou nenhum desses itens. Além disso, segundo o hospital, está prevista a manutenção do revestimento do asfalto interno para facilitar o trânsito dos pacientes e também a construção de um novo acesso ao ambulatório. E essa nota diz ainda que os novos serviços digitais do hospital terão acessibilidade. Lembrando que, em fevereiro, a gente entrou em contrato, inclusive, o Luiz Felipe entrou em contato com o IANSP para cobrar acessibilidade e eles disseram que iam arrumar os problemas, mas, até agora, a situação continua igual. E, só para finalizar, a consulta do nosso ouvinte, depois do nosso contato com o hospital, foi, finalmente, agendada. Ana? Então, assim, o problema não era a falta de agenda, era a falta de vontade. Aquilo que a gente sempre fala quando a gente resolve o caso de um ouvinte aqui no ar. Que bom que a gente conseguiu resolver o dele, mas quantos outros estão na mesma situação? Acessibilidade é lei, não é favor, é direito dessas pessoas. Quem está aqui acompanhando a gente pelo YouTube está vendo as imagens que a Mayra estava descrevendo na reportagem também. E as pessoas não pensam que, em algum momento, mesmo não sendo deficiente, você pode precisar da acessibilidade. Você quebra um pé, uma grávida que não está conseguindo andar, tem que ser arrastada, está numa cadeira de rodas. Como é que fica numa situação como essa? Um idoso que, às vezes, anda arrastando um pouco mais os pés, tropeça ali, sofre um acidente, se quebra na porta de um hospital. Que deveria ser um lugar tranquilo, seguro, para essas pessoas circularem e terem acesso. É vergonhoso, né? É vergonhoso a gente ter que falar sobre uma situação como essa. Que bom que o ouvinte da Rádio Bandeirantes entrou em contato com a gente para trazer essa reclamação e deu aqui a oportunidade para a gente trazer esse assunto aqui ao ar. Obrigada, viu, Mayra? Bom trabalho por aí. Valeu, para você também. Obrigado, Mayra.